Eie! Eie! DJ FP! DJ FP de Amatino! Caralho! Quer em time aquela bota! DJ FP! É DJ FP! Oi pepe pra sou boba te toca Ele é a onça que tu bate com ele na pae Brota aqui na base que eu to cu do vídeo É a onça que nós podem botar o louque crazy Eu sei que tu é bandida mas tu quer me dar Mandou várias fotos que eu fiquei malucoi Tudo bem gatinha tu pode brotar Vai ser no sentido meu bebê te juro E VUKU 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 Caval gaga pereirinho UFP pra hit man VUKU 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 Senta com a terra calucando o pirucu Oi pepe pra sou boba te toca Ele é a onça que tu bate com ele na pae Brota aqui na base que eu to cu do vídeo É a onça que eu to cu do vídeo É a onça que eu to cu do vídeo Se eu sei que tu é bandida mas tu quer me dar Mandou várias fotos que eu fiquei malucoi Tudo bem gatinha tu pode brotar Mas se você Potato meu bebê te juro E TUKU VUKU 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 VUKUvU TUKU VUKU 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 Cavalo gaga pereirinho Meclado um cavalo no zu Ah.. vem dilizando devagar vem caxota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já falei pra tu não se envolver Marca pra noz fodey Marca pa noz fodey É, nóis é bandido e nóis não namora É só um tente, honey, vai Essa aí eu fiz pra tocar, jota de si Pota jota de si, pota jota de si Ela fala que é santa, mas mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com o vagabundo Foge de casa pra senta na pica Ela fala que é santa, mas mente muito Fala pro pai que tá na sua amiga Ela se envolve com o vagabundo Foge de casa pra senta na pica Putinha, 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 putinha Vai joga em sério aí FP yah mantingo manda novinha aqui tu tá demais Joga pra trás o cabelo Ela joga o cabelo pra trás FP anti nocon Novinha aqui tu tá demais Joga pra trás o cabelo Ela joga o cabelo pra trás Sarrato a buceta Vai pé do bico da Glock do pai Sa a tua buceta vai pelo bico da glock do pai Olha ele, olha ele, eu não vejo F.P. Diamantino, meu parceiro E o moleque é pica, pô F.P. Diamantino, meu parceiro